Sucesso Eu sou o vaqueiro das gatas O vaqueiro da mulherada E eu não sei o que ressaca Onde tem vaquejada eu vou, eu vou Eu sou o vaqueiro das gatas O vaqueiro da mulherada E eu não sei o que ressaca Onde tem vaquejada eu vou, eu vou O paredão já tá tocando, a galera tá dançando Solda vem raiando O paredão já tá tocando, a galera tá dançando Solda vem raiando Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Chego desse lado no meu cavalo chandó Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Chego desse lado no meu cavalo chandó Olha que eu sou o vaqueiro boy Olha que eu sou o vaqueiro boy Eu não deixo o voo em pé Sou o vaqueiro boy Sou o vaqueiro boy Só gasto o meu dinheiro com cavalo e com mulher Sou o vaqueiro boy Olha que eu sou o vaqueiro boy Eu não deixo o voo em pé Sou o vaqueiro boy Sou o vaqueiro boy Só gasto o meu dinheiro Pra cima, pra cima Meu parceiro Domingos Oliveira, tamo junto Vai pra cima, vai que suinha da bebê Tá pra cima, tá pra cima Eu sou o vaqueiro das gatas O vaqueiro da mulherada Não sei o que ressaca Onde tem vaquejado Onde tem vaquejado Eu vou, eu vou Sou o vaqueiro das gatas O vaqueiro da mulherada Eu não sei o que ressaca Onde tem vaquejado Eu vou, eu vou O paredão já tá tocando A galera tá dançando A solda vem raiando Onde tem sertanejo Tem cachaça e tem forró Eu chego desse ano No meu cavalo chandó Onde tem sertanejo Tem cachaça Eu chego desse ano No meu cavalo chandó Bora, né, cê, vé Olha que eu sou o vaqueiro boy Olha que eu sou o vaqueiro boy Eu não deixo o voo em pé Sou o vaqueiro boy Sou o vaqueiro boy Só custo meu dinheiro Com o cavalo e com a mulher Eu sou o vaqueiro boy, véi Sou o vaqueiro boy Sou o vaqueiro boy Eu não deixo o voo em pé Sou o vaqueiro boy Sou o vaqueiro boy De cabeceira do meu Brasil Chama na pressão Meu parceiro Zéu Lima Lá de Vaca Brava Constituição da PP Vai pra cima, vai Swing é da pressão Olha o swing da PP Dá pressão, dá pressão É pressão